Eu queria saber desde a eleição, duas perguntas, na verdade, o senhor já chegou a conversar com o presidente Lula desde a eleição, desde a posse, e a segunda pergunta que emendo que é relacionada a isso, a gente sabe que o senhor é pré-candidato à presidência da Câmara em 2025, até que ponto ter um ministro, um representante do Republicanos na esplanada dos ministérios pode ajudar ou atrapalhar a sua campanha à presidência da Câmara em 2025? Igor Gadelha, boa noite, obrigado pela sua pergunta. Eu conversei com o presidente Lula ainda na transição por telefone, quando ele me ligou pedindo um apoio para a PEC da transição, todo mundo viu que o Republicanos votou majoritariamente contrário ao mérito da PEC da transição e num destaque que tinha relevância e que era meritório de interesse do governo, nós ajudamos e apoiamos aquele destaque específico que tratava-se do arcabouço que agora foi apoiado. Veja você, o arcabouço é um tema também, só para voltar aqui rapidamente, que o Republicanos votou majoritariamente favorável, porque é melhor ter algum controle de gastos do que não ter nenhum. Foi o fiel da balança até naquela votação. Exatamente. Então, foi a oportunidade que eu conversei com o presidente Lula. É óbvio que eu disse certa vez, eu tenho muito respeito às liturgias, aos cargos. Se o presidente me chamar para um diálogo em prol do Brasil, para conversar sobre o Brasil, sobre o futuro da nossa nação, eu não vou me negar a visitá-lo ou a atender o convite. Eu acho que o presidente da República tem essa prerrogativa de chamar quem ele acha que é importante para dialogar, pensando no Brasil. E em respeito ao cargo e à liturgia do cargo, eu, obviamente, atenderei. E em relação à presidência da Câmara? Então, rapidamente, para a gente... A presidência da Câmara é um tema que vai ser tratado oportunamente. Mas ajuda ou atrapalha? Eu não estou tratando dele agora, porque ainda está muito cedo.